Aura delira sobre mim Paixão que não se engana Aura delira sobre mim Deus, como eu te amo Um bene é così caro Um bene é così vero Que può fermar o fim Que corre verso o mar As aves lá no céu Vão sempre rumo ao sol Como vai o meu amor Sempre pra você Deus, como eu te amo E eu como eu te amo Passa a primavera Passa o verano Se vai o outono E vai llegando o invierno E sigo sola pensando em ele Passa a primavera Passa o verão E se vai o outono E não le puedo ver Onde está você O amor que eu quero Sigo esperando E não le puedo ver E não le puedo ver Onde está você O amor que eu quero Está me matando I miei pensieri Prendam forma Eu viajo Vado onde eu quero Um videotape Que dentro me reflete Em todo o meu inconscio Con naturalidade E não le puedo ver A maestra Se dentro me foi così bello, tornerò a la realtà, in questo mondo di Dio. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Non ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Não me deixe, não me deixe Não me deixe Nós vimos sempre E jairem os fãs De um antigo volcão Que se cria tão vieira E não parece-t-il De terra brilhada De um amplio de blé Que um melhor avril E quando vem o noite Para que um céu flamboa Os rouges e os noirs Não se postulam Não me deixe 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 Gente de manos calentas, por isso é a amistade Com um lloro para chorar, com um reço para rezar Com um horizonte aberto que sempre está mais longe E essa força vai buscar-lo com tesão e vontade Quando parece mais perto, é quando se aleja mais Eu tenho tantos irmãos Que não posso contar Me tiraste contra o piso, mas de aqui não passo Tuve tudo o que quise na vida Não me negues em teu abraço Deus sabe como te soñei Para minha vida Mas ele secou minhas lágrimas quando viu O daño que me fazia Minha vida era um sonho puro e verdadeiro soñado Tuve medo e desesperación de não ter a minha vida E Deus lorou por mim por este amor que hoje está abandonando Tuve tudo o que quise na vida Mas em amor Só não tive teu aplauso Só não tive teu aplauso Música Tinta E eu acho que eu vou Enf ком Tá Música 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 Música